Essa próxima dinâmica eu já fiz no dia das mães e vou adaptá-la agora para o dia dos pais. Você vai pegar um papel, por exemplo, de cartolina, de um lado vai escrever pai, do outro lado vai escrever filho, pai e filho. Não faz de qualquer jeito igual eu fiz aqui, faz um papel duro, coloca um pauzinho aqui para ficar legal e fica uma plaquinha bem bacana. Aí você vai chamar o pai e o filho lá na frente e vai fazer perguntas para eles assim, Quem come mais? Aí um vai mostrar, o pai e o filho, você vai perceber quem casa as respostas, ganha pontos quem casa a resposta. Você chama ali, por exemplo, o pai e o filho, três duplas de pais ou cinco, não tem problema. Ou pode chamar de uma em uma, depende da adaptação do seu ambiente. E aí vai fazendo perguntas, quem é que dorme mais? Quem é mais nervoso? Aí o filho vai dar uma plaquinha e o pai vai colocar alguém. Quem estuda mais a Bíblia? Aí vai apontar. Faz essas perguntas para ficar engraçado, para ficar legal ali. E você pode no final falar da importância de nós conhecermos uns aos outros da nossa família. E essa dinâmica é a dinâmica que também já fiz no dia das mães e eu vou adaptar aqui para o dia dos pais. O que você chama ali? O pai e o filho à frente. Os pais vão sair, vão sair do ambiente ali, vão lá para a rua. Detalhe, você vai fazer perguntas para os filhos sem o microfone, para os pais não ouvirem. Eles têm que ir em um local que eles não vão ouvir. E você vai fazer perguntas relacionadas aos pais para os filhos. Qual o tamanho do calçado dele? Qual a comida preferida? Qual o lugar que ele mais gosta de passear ou viajar? Qual o programa favorito dele? Qual o time de futebol que ele torce? E você vai fazer essas perguntas para todos os filhos que estão ali na frente. Geralmente eu faço com cinco, tá? Cinco pais e cinco filhos. E aí depois de fazer as perguntas, você anota as respostas de todos, né? Faz a pergunta para um, para o outro, para o outro, para o outro. A segunda pergunta para um, para um, para o outro. E aí chama os pais de volta ali para dentro da igreja, para dentro do recinto. E vai fazer essas mesmas perguntas para os pais. Eles vão responder para a plateia, para todo mundo ouvir. E você vai perceber qual que casa a resposta. Qual filho acertou? Ganha pontos quem acertar a resposta. E aí no final você dá um brinde ali para cada um. Vai ficar legal, vai ficar engraçado. E eu tenho certeza que seu programa do Dia dos Pais será muito legal, será muito divertido. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, manda nos comentários aqui, que eu terei o maior prazer de atender a todos vocês. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.